Amor Uma luz maior do céu Escondida na figura de um bebê Muitos sons se ouviram pelo céu Na manhã em que o dono do universo Se mostrou como um poderoso rei Que se curva pra falar lá em Belém Amor Maior Que jamais ser alcançado Por alguém Que jamais se cansa de fazer O bem Que não mede esforços pra me ver Feliz Amor Maior Que cura as feridas do meu coração Que reda o solo seco da minha emoção E que faz com que eu compreenda Que viver É o seu amor 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 O passado e o futuro ficam para trás Mergulhado estou nos braços desse amor O seu amor, amor maior Não importa o que eu faça Ele vai me amar de uma forma mais profunda Que eu posso explicar Esse amor a Deus Amor maior Amor 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 Amor